Venha cá menina, sambar na roda com o nego Venha cá menina, você vai gostar do chamego Mas bolha as cadeira que é pra levantar Do chão a poeira e a saia rodar Segura essa moça que não vai parar Seu samba é a força que me faz cantar Menina vem lá dos jardins de Alá Parou no Pituba pra me encontrar Na casa de mãe é que eu vou mostrar A roda do samba rodar Venha cá menina, samba na roda com o nego Venha cá menina, você vai gostar do chamego Venha cá menina, samba na roda com o nego Venha cá menina, você vai gostar do chamego Mas bolha as cadeira que é pra levantar Do chão a poeira e a saia rodar Segura essa moça que não vai parar Seu samba é a força que me faz cantar Menina vem lá dos jardins de Alá Parou no Pituba pra me encontrar Na casa de mãe é que eu vou mostrar A roda do samba rodar Mas bolha as cadeira que é pra levantar Do chão a poeira e a saia rodar Segura essa moça que não vai parar Seu samba é a força que me faz cantar Menina vem lá dos jardins de Alá Parou no Pituba pra me encontrar Na casa de mãe é que eu vou mostrar A roda do samba rodar O sol tá chegando A maré tá subindo O samba acabando E você continua sorrindo pra mim O sol tá chegando A maré tá subindo O samba acabando E você continua sorrindo pra mim Hoje eu vou te levar no bom fim Me diga que sim Assim Vai ser bom demais